O motorista morreu em um grave acidente de trânsito na rodovia estadual SC410, no trevo de acesso entre Canelinha e Tijucas, em Santa Catarina. O acidente foi registrado na noite desta quinta-feira, 9 de maio. Carlos Osley Correia, de 54 anos, que era servidor da Secretaria de Saúde de São João Batista, conduzia seu veículo, um Fiat Uno. De acordo com relatos, uma caminhonete F-250, que seguia no sentido Tijucas à Canelinha, ao fazer uma ultrapassagem, colidiu frontalmente com o Uno. A pancada entre os dois veículos foi tão forte que Carlos morreu no local do acidente, preso entre as ferragens do veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente, mas nada puderam fazer. Carlos já estava em óbito quando os socorristas chegaram ao local. E nas redes sociais, familiares, amigos e colegas de trabalho lamentaram a morte e prestaram homenagens a Carlos. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto